Em sessão remota, realizada na Assembleia Legislativa, durante a semana, foi aprovado o projeto de lei 270 de autoria da deputada Helena Duailib, em que institui o Dia Estadual do Terço dos Homens, no calendário de eventos no âmbito do Estado do Maranhão. A parlamentar escolheu o último domingo do mês de abril para comemorar a data e falou sobre a sua alegria pela aprovação do PL e destacou a importância da data comemorativa para a classe religiosa e toda a comunidade. Fiquei muito feliz com essa boa notícia para os irmãos em Cristo do Terço dos Homens, que foi a aprovação do projeto de lei nº 270-2021, de minha autoria, que institui o Dia Estadual do Terço dos Homens, no calendário de eventos do Estado do Maranhão. Deputada, fale para nosso ouvinte sobre o que representa esta data escolhida em homenagem ao Dia Estadual do Terço dos Homens para a classe religiosa. Uma homenagem reconhecida pela importância que tem o Terço dos Homens, um movimento da Igreja Católica que mais cresce no Brasil. No Maranhão, tem centenas de grupos de Terço dos Homens espalhados pelas paróquias. A data do Dia do Terço dos Homens será comemorada anualmente, sempre no último domingo do mês de abril. Josélia Fonseca para o Assembleia em Foco. Legenda Adriana Zanotto